Música Direto da feira de São Cristóvão Família A força da sociedade Dançando reggae Valeu família Obrigado, vibração positiva, muita saúde, muita paz Tudo de bom E o bebê que volte aqui daqui a 20 anos Pra dançar reggae com a gente Valeu bebê, tudo de bom Valeu, show Obrigado